Salve, salve, olha o Junior aí de novo Isso aí rapaziada, a volta do rolê agora Em três motos Tá aí o Canegona, o XJoteiro ali E o Elifabio na MT Bora descer a serra pra Nilce Rancit agora Vem com a gente aí, vai ser da hora mano Tá aguentando com o morro A negou não vai Eita porra Da hora Saudade que eu tava de acelerar já mano Você ficar duas semanas sem andar na sua moto é foda Nossa, eu tava andando com a da Nayara né Como a gente amigou agora Eu tô andando mais na dela, meio de semana né Que gasta menos, aí eu levo ela no trampo e tal Faço os corres na 150 Já essa aqui a gente preferiu deixar só pros rolê mesmo velho Porque querendo ou não, manutenção, pneu Tudo dessa aqui é mais caro né velho Já a 150 é mais de boa Por isso que eu dei umas pausadas com ela aí Nesses corres Vamos ver quantos quilômetros que ela tá Tá com 11 mil Ela completou 10 já tem um tempão mano Vocês viram o vídeo aí Agora que tá com 11 mil Se eu tivesse no pico igual eu tava Vixe Você é louco Polícia né, vão respeitar Policinha, policinha Senão eles vão atrás da gente Até lá em cima Lá tem que ir de boa mano Senão Olha ele Fábio aí ó Ele Fábio M303 Gente boa também mano Curti andar com ele viu Da hora E ele já foi lá pra Bahia velho Andou pra caramba mano É 13 horas de viagem Foi numa tocada da hora, tá ligado Show de bola mano Tem vontade de fazer um rolezão assim Parece que ele tem parente lá e tal E foi de MT hein MT mostra Ele veio junto com as grandes fio Veio no meio lá ó Radazão aqui Já ia dar a mão E aí Vambora Fica ligeiro que a gente entra por aqui Se não perde aí já era Acho que é aqui ó É A 500 metros Olha ele tá com o escapamento WR ó O ronco dela ficou da hora Ah é lá na frente ainda Tô achando que é ali já Sinalização estranha E agora como é que nós vamos entrar ali Joteiro que vai batendo em mim A 100 metros O ronco dela E aí Vマ Fazer umas fotinhos aqui Vamos voar Aqui é um clube Aí a gente sempre vem aí pra tirar uma fotinha ali Que a entrada é da hora demais, mano Aproveita aí e segue lá nas redes sociais, rapaziada Pra vocês ficarem por dentro aí das fotos Tiramos umas fotos da hora ali Bora pra casa que tá calor demais, velho Cê é louco, nu Que que a estrada fica bonita, ó Cê é louco, nua Cê é louco, nua Cê é louco, nua Cê é louco Essa é a informação Cê é louco, não é? Cê é louco, não é? Neste que se lembra Cê é louco, nua Ganha, né? Cê é louco, é Tchau, tchau. Conversando um pouco, rapaziada. Mais concentrada aqui. Fernando já saltou orando. Aqui tem umas curvinhas daora, mano. Poucas, mas tem. Esse joteiro que parece que os meninos reconheceram ali, mano. Passar ali de boa só pra ver. Vou quebrar aqui. Esse é mais suave. Suave? Se conhece, mas não sabe, né, mano? Mas só de ver assim já é da hora. Você viu? É isso aí, rapaziada. Tá vendo? A cidadezinha de São Gonçalo ali é pequenininha, mano. Aí você passa ali por dentro. E já cai na estrada aqui de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E acendeu a reserva Rapaziada, vou fechando o vídeo por aqui Então espero que tenham gostado Desce seu like aí Foi uma tocada mais insana, já estava com saudade Da hora demais a dar com esses caras Então deixe seu like O canal do TJT está na descrição Se vocês quiserem ver o rolê de outro ângulo E é nóis Like, comentário e até o próximo vídeo Valeu